Os 11 benefícios da uva roxa para a saúde Os benefícios da uva roxa para a saúde são variados, pois, a uva roxa possui uma grande quantidade de nutrientes que são essenciais para a saúde geral do corpo. Além disso, a uva roxa cresce em cachos e climas temperados em todo o mundo. Assim, a uva roxa também é conhecida como a rainha das frutas. Existem mais de mil variedades de uva, e cada variedade oferece algo único em sabor. A uva roxa é uma das frutas mais populares do mundo por causa de seu sabor, textura, sabor, variedade e facilidade de portabilidade. Esta fruta popular e deliciosa também está repleta de muitos nutrientes importantes. Benefícios da uva A uva roxa é uma ótima fonte de fitonutrientes, principalmente fenóis e polifenóis, e contém outras vitaminas importantes, como vitamina K, A, C e vitamina B6. Além disso, a uva roxa também é rica em tiamina, riboflavina, niacinifolato, e contém minerais como potássio, cálcio, magnésio, fósforo e sódio. Então, confie os benefícios da uva roxa para a saúde. Ajuda a combater enxaqueca. Ótimo para curar indigestão. Excelente antibacteriana. É bom para combater o envelhecimento precoce. Ajuda na saúde óssea. Valor nutricional da uva roxa. Valor energético 49,1 Kg igual 206. Carboidratos 12,7 gramas. Proteínas 0,6 gramas. Fibra alimentar 0,9 gramas. Cálcio 7,6 mg. Vitamina C 1,9 mg. Manganês 0,1 mg. Magnésio 5,8 mg. Lipidio 0,2 gramas. Ferro 0,2 mg. Potássio 158,9 mg. Cobre 0,1 u. Riboflavina B 2 0,0 mg. Tiamina B 1 0,0 mg. Sódio 7,9 mg. Então, confira agora detalhadamente os 11 benefícios da uva roxa para a saúde. Benefícios da uva roxa para combater a enxaqueca. A uva roxa possui grandes propriedades que são benéficas para combater a enxaqueca, pois é um ortodoxo que pode curar a enxaqueca rapidamente. Benefícios da uva roxa na prevenção de Alzheimer. O conteúdo de resveratrol presente na uva roxa pode reduzir os níveis de péptidos amiloidais beta em pacientes com doença de Alzheimer. Além disso, a uva roxa também pode melhorar a saúde do seu cérebro e atrasar as doenças neurodegenerativas. Benefícios da uva roxa para curar indigestão. A uva roxa possui propriedades que é útil para prevenir a dispepsia. Portanto, a uva roxa pode curar indigestão e irritação no estômago. Benefícios da uva roxa como antibacteriana. A uva roxa é alta em propriedades antibacterianas e antivirais. Essas propriedades protegem você contra muitas infecções. Além disso, as propriedades antivirais da uva roxa eficazes no tratamento e prevenção do vírus do poliovírus e do herpa simples. Benefícios da uva roxa no combate ao envelhecimento precoce. O envelhecimento é um processo natural. Mas, devido a crescente poluição e nível de estresse, nossa pele tende a envelhecer prematuramente. Os radicais livres são a causa básica do envelhecimento prematuro que leva rugas e linhas finas na pele. Os antioxidantes presentes na uva roxa juntamente com a vitamina C protegem sua pele de radicais livres e revertem os sinais de envelhecimento precoce. Benefícios da uva roxa na perda de peso. O resveratrol encontrado na uva roxa trabalha em seu corpo para ajudá-lo em seus esforços de perda de peso. Além disso, esta propriedade também diminui a capacidade das células de armazenar gordura e faz com que as células de gordura se desintegram. Benefícios da uva roxa. Benefícios da uva roxa para a saúde óssea. A uva roxa é a melhor fonte de micronutrientes, como cobre, ferro e manganês que ajudam na formação e fortalecimento de seus ossos. Benefícios da uva roxa no controle do colesterol. Os antioxidantes presentes na uva roxa impedem a oxidação do colesterol LDL que bloqueia os vasos sanguíneos que causam doenças coronárias. Além disso, a uva roxa tem muitos flavonoides como resveratrol e quercetina, que combatem os radicais livres. Benefícios da uva roxa no fortalecimento do sistema imunológico. A uva é embalada com flavonoides, minerais e vitaminas. Estas propriedades são ricos em vitaminas C, K e A, todos necessários para sistemas de órgãos saudáveis e imunidade. Isso também pode reduzir a chance de resfriados comuns e muitos problemas de saúde mais sérios. Benefícios da uva roxa no tratamento da perda de cabelo. A uva roxa possui vitamina E e ácido linoleico que podem ajudar a tratar a perda de cabelo. Além disso, o uso de óleo de semente de uva ajuda a fortalecer os folículos capilares para cabelos fortes e saudáveis.